Olá, arregaça as mangas e sai do sofá. Hoje vamos para a carpintaria. Vamos construir caixas ninho. Com a crescente urbanização, as aves têm dificuldade em encontrar locais apropriados para nidificarem. A colocação de caixas ninho surge como uma forma eficaz de minimizar este problema, contribuindo para a sua proteção e para o aumento da biodiversidade. Como temos falado noutros programas, quer do Biodiversidade em Casa, quer do de Binóculos no Sofá, as aves são um aliado fundamental para a tua horta ou jardim. Ajudam-te no controle de pragas de insetos, por exemplo, e ainda te alegram os olhos e os ouvidos. Instalar caixas ninho certamente será um estímulo para teres as aves mais perto de ti. Anda daí! Antes de pôr mãos à obra, deves ter em atenção alguns pormenores. A primeira sugestão é construires ninhos simples. As aves são adeptas do minimalismo. Utilize a madeira para a construção. É um material resistente e ótimo em termos térmicos. Convém que a caixa seja robusta e resistente à água, pois estará exposta a todo o tipo de condições atmosféricas. A madeira deve ser natural, não polida e sem tratamentos. Não te esqueças de verificar se não deixas pregos e arestas salientes que possam magoar as aves, até porque esta será uma maternidade. Outro pormenor importante é o tamanho e a forma da abertura. Cada espécie da ave tem as suas preferências. Por exemplo, as carriças e os chapins preferem aberturas redondas e pequenas. Enquanto os piscos de peito ruivo e os rabirruivos preferem aberturas retangulares e panorâmicas. Gostam de apreciar as vistas. Mas, mais à frente, vamos ver caso a caso. O tamanho da abertura deve ser suficiente para a espécie entrar e sair, mas não deve ser maior, pois além de expor a família à chuva e ao vento, também as expõe aos predadores. Depois de concluído o ninho, deve-se estudar bem os gostos da espécie, a que se destina, para saber onde o instalar. Regra geral, devem ser locais sossegados, com alguma vegetação envolvente e protegidos do tempo. Normalmente, voltados a sul ou a este. Agora, mãos à obra. Para construir a tua caixa ninho, necessitas dos seguintes materiais. Uma banca ou mesa, madeiras naturais, serrote, martelo, pregos, camarões fechados, alicate, arame, lixa de madeira, dobradiças, porracha de camaradeira ou pneu, por exemplo. Para adiante ao serviço, eu já trouxe as madeiras cortadas e todos os materiais necessários para a montagem da caixa ninho. Vamos começar pela caixa ninho destinada às aves mais pequenas, carriças, chapins e pardais, por exemplo. Para esta pequena moradia, necessitarás de uma tábua com 133 cm de comprimento e 15 cm de largo, preferencialmente, e 1,5 cm de espessura. A entrada deve ser redonda e com 3 cm de diâmetro. Depois de cortada a madeira, de acordo com o esquema, vamos proceder à montagem. Começamos por unir a frente às laterais. Para isso, podemos utilizar pequenos pregos, agrafador de parede ou parafuso de madeira. No meu caso, vou usar um agrafador elétrico. Depois, encaixamos e fixamos a base da caixa. Agora vamos fixar a traseira. Por fim, fixamos o telhado da casa, reutilizando uma tira de borracha de camaradar. Esta é uma ótima solução, pois permite a abertura da tampa e ainda a imprimiabiliza. Por fim, devemos instalar um pequeno fecho, que pode ser apenas um arame ou um fio, que impeça a abertura da tampa pelo vento ou predadores. Agora, muito rapidamente, vou mostrar-te como construir mais dois tipos de caixas. A primeira é ideal para moixos e polpas. Trata-se de uma caixa ninho com abertura quadrada de 7 cm de aresta. Quanto à madeira, necessitarás de tábuas de 20 cm de largo e 1,5 cm de espessura, no total de 221 cm de comprimento. Por último, vamos montar a caixa ninho ao gosto dos rabirruibos, alvéolas, brancas e piscos de peito ruivo. Trata-se de um T0 panorâmico, com ótimas dimensões, e para o qual precisarás de uma tábua de 15 cm de largura e 130 cm de comprimento. A espessura deve manter-se nos 1,5 cm. Vamos ver a montagem? Sem dúvida que a 1T0, com preço-qualidade incrível, certamente será um sucesso na tua horta ou jardim. Concluídas as construções, é hora de instalares as caixas ninho. Por isso, deixes-te algumas dicas. Instala 2 a 5 m de altura e não a deixes voltada a norte nem a oeste. Fixa-a bem a um poste, muro ou árvore. Caso utilizes como suporte uma árvore, deves sempre proteger o cabo de aço ou o arame com uma mangueira ou uma borracha para não ferir a árvore. Também deves ter em atenção o seu crescimento, deixando alguma folga e nunca utilizar pregos. De preferência, instala a tua caixa ninho no outono, pois as aves necessitam de algum tempo para se habituarem a elas. Assim, poderão já abrigar-se nela durante o inverno e, quem sabe, reproduzir-se na próxima primavera. Boa sorte! Tal como a tua casa, este T0 precisa de limpeza e manutenção. Por isso, no início do outono, não te esqueças de remover o ninho antigo e fazer uma faxina. Mas calma! Basta limpá-lo com uma escovadura e está pronto para o próximo inquilino. Por hoje, é tudo. Constrói e instala as tuas caixas ninho e depois fotografas e partilha o resultado com hashtag biodiversidade em casa. E já sabes, estejas onde estiveres, nós levamos a natureza. Até a ti! Tchau! Tchau!